Não, eu não quero saber Como anda você Como vai sua vida Eu sei Tudo que vão me dizer Que você está bem Muito feliz com outro alguém Quando alguém me fala seu nome Eu mudo logo de assunto Digo que você foi um simples momento Que tudo acabou com passando Que não volta mais Se alguém um dia disser que eu não te esqueci Não me procure, não se deixe levar Quando o amor acaba não se tem outro jeito Me dediquei a você Te amei pra valer Não posso negar Fomos muito felizes Cheguei até mesmo A pensar que esse amor Nunca tivesse fim Você é um mito Da minha história É um sonho impossível A esperança perdida E o que eu quero agora É esquecer de você E pensar mais em mim Quando alguém me fala seu nome Eu mudo logo de assunto Digo que você foi um simples momento Que tudo acabou com passando Que não volta mais Se alguém um dia disser que eu não te esqueci Não me procure, não se deixe levar Quando o amor acaba não se tem outro jeito Me dediquei a você Te amei pra valer Não posso negar Fomos muito felizes Cheguei até mesmo A pensar que esse amor Nunca tivesse fim Você é um mito Da minha história É um sonho impossível A esperança perdida E o que eu quero agora É esquecer de você E pensar mais em mim